Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? O que que fala é o Curve trazendo mais um vídeo? O vídeo de hoje é extremamente polêmico. Extremamente polêmico. Eu já vou explicar tudo pra vocês o que que tá acontecendo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir algumas coisas pra vocês. Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, dá like no vídeo. E terceiro, o patrocinador do canal, o Tablets e Smartphones, ele tá com uma promoção absurda, que é o seguinte. Ele tá com um servidor do Discord. E nesse servidor tá rolando várias chaves da beta do Modern Warfare. Então tem muita chave grátis lá. E tem algumas chaves que você pode comprar também. E aí, qual que é a promoção? A promoção é o seguinte. Quem convidar mais pessoas pro servidor, vai ganhar o Modern Warfare de graça. Vai ganhar o jogo de graça. Então como que funciona isso? Vocês entram pelo link que tá aí na descrição. E aí, quando você já tiver lá dentro, você tem que gerar o seu próprio link. E chamar as pessoas pelo seu link. Porque aí o servidor vai saber que foi você que chamou. Entendeu? Essa promoção vai rolar até o lançamento do Modern Warfare. Então vocês tem um tempinho aí pra vocês chamarem as pessoas. E cara, só vai galera. É um jogo de graça. Eu vou soltar um vídeo essa semana falando sobre isso. Mas por enquanto vocês já estão avisados. Então é isso aí. Bora pro vídeo. Meus amigos. Está rolando uma treta cabulosa. Todo mundo sabe o lance das lootboxes. Tá rolando várias tretas com lootboxes nos últimos anos. Teve a treta lá da Bélgica. Teve a treta lá do Reino Unido. Que não deu muito certo essa daí, não. Porque acabou que eles não têm legislação suficiente pra fazer alguma coisa. É basicamente isso. Entendeu? Eles não têm leis que cobrem esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Lá nos Estados Unidos está rolando outra treta. Está rolando altas investigações. Tem um projeto de lei que quer basicamente acabar com as lootboxes. E com essas monetizações agressivas. E ele está circulando. E está rolando várias reuniões e tudo mais. E aí o que acontece? Duas notícias importantes. Teve uma notícia que foi o seguinte. Como parte dessa regulamentação e tudo mais. A Sony, a Microsoft e a Nintendo se juntaram. Pra falar sobre essas paradas aí. E pra basicamente forçar as desenvolvedoras a colocar as chances das lootboxes. Por exemplo. Ah, eu quero esse item e ele é raro. Então eu tenho chances de 0,003%. Alguma coisa assim. Entendeu? E aí é basicamente isso que foi dito pelas três. Só que aqui a gente tem alguns problemas. A gente já começa a ter algumas críticas. Porque o que acontece? Nesse caso. A regulamentação vai estar sendo feita pelas próprias desenvolvedoras. Ou seja, a própria desenvolvedora vai colocar as chances lá. Como que você vai saber se aquilo é real ou não? Como você vai saber se realmente é 0,03% de chance? Pode ser que seja 0,00007. E eles coloquem que é 0,3%. Quem que vai saber? Então assim. A primeira crítica vem nessa parte aqui. Porque no caso. Esse tipo de regulamentação tem que ser feito por um órgão terceiro. Que vai fazer os testes. E aí ele vai ver se realmente é aquilo que acontece. Porque essa mesma discussão já aconteceu. Na todas as tretas de cassino e tudo mais. De apostas. E nesses casos. Quem regulamenta é um órgão terceiro. Porque algumas máquinas. Por exemplo. Ah, essa máquina aqui. Que você puxa a alavanquinha e gira os negocinhos lá. Todo mundo já viu esse tipo de máquina. Aí digamos que a máquina tem 0,3% de chance. Daí quando o órgão terceiro vai lá. Realmente verificar a chance daquilo. Não era a chance que eles estavam falando. Entendeu? Então assim. Isso aqui é um problema muito grande. Principalmente porque. Não tem como você confiar nas empresas que fazem os jogos. Eles já fazem um negócio na maldade. Aí quer que eles mesmos se regulem. Não tem condição isso aqui. E aí a segunda treta. Que é a maior treta de todas. É a seguinte. Nessas audiências e tudo mais. Nessas reuniões. Teve um cara que prestou depoimento. Esse cara é CEO de uma empresa. Que chama Online Performers Group. O nome dele é Omid Darian. E aí o que essa empresa faz? Essa empresa. Ela meio que gerencia vários criadores de conteúdo. Entendeu? É como se fosse uma agência. E mano. Esse cara. Ele falou uma coisa. Tão absurda. Porque assim. Ele já. Ele fazia a ponte. Entre os criadores de conteúdo. E as desenvolvedoras. As distribuidoras de jogos. Entendeu? E cara. Ele falou. Que ele já viu. Pessoas recebendo. Para abrir caixas. Entendeu? Ele já viu criadores de conteúdo. Recebendo dinheiro. Para abrir caixas. E aí. O pior. Ele já viu. Desenvolvedor. Falando assim. Não. Mas. É. Você vai abrir as caixas lá. E a gente pode melhorar. As chances das caixas. Para você. Mano. Vocês tem noção. Do que que é isso? Não sei. Se vocês estão entendendo. Realmente. O que que acontece. Por trás dos panos. Mano. O desenvolvedor. Paga a pessoa. Para abrir as caixas. E vai lá. E melhora a caixa. Então. Tipo assim. As chances daquela caixa. Vim um item melhor. São absurdamente maiores. E aí. O cara vai lá. Faz os videozinhos. Abrindo 100 caixas. 200 caixas. E ganha. Um monte de coisa. Aí. A criancinha lá. Vê o cara. Nossa. Olha só. Ele pegou um monte de coisa aqui. Ganhou um monte de coisa aqui. Eu vou abrir também. Eu vou comprar também. E aí. Compra lá. 200 caixas. E se ferra. Não sai nada que presta. Nas caixinhas. Então assim. Completamente manipulado. Isso é um absurdo. Cara. Eu nunca esperava por isso. E cara. Isso leva a gente a pensar em algumas coisas. Antes de vir um espertinho. Falando. Ai. Mas ele. Ele só viu isso uma vez. Então. Ele diz que só viu isso uma vez. Da caixa. Que foi manipulada. Né. O. O das pessoas sendo pagas. Ele já viu. Mais vezes. Mas a caixa manipulada. Ele só viu uma vez. Mas agora pensa. Esse cara é de uma empresa. Imagina. No mundo todo. Todas as empresas. Todos os criadores de conteúdo. Com certeza. Isso já rolou mais vezes. Com. Eu não tenho dúvidas. Para falar isso para vocês. Com certeza. Isso já rolou mais vezes. E aí. Eu fico imaginando. Cara. Qual que é a lógica. Dessas empresas. Tipo assim. Mano. Não tem. Não tem moral. Não tem a menor moral. E ética. Né. Dentro dessas empresas. Saca. A galera não está nem aí. Para nada. Nem aí. Para nada. Eles querem dinheiro. Infinito. E não importa. Se vai deixar 40 crianças viciadas em apostas. Entendeu? É um negócio assim. Absurdo. E eu fiquei pensando. Cara. Se. Se essa é uma das coisas que acontecem. Por trás dos panos. Será que não acontecem mais coisas? Será que não rola mais coisa aí por trás? Porque assim. Eu comecei a pensar no COD. Sabe? O tanto de gente que eu já vi abrindo caixinha. O tanto de youtuber abrindo caixinha. O tanto de youtuber que passa pano para os trens mais feios que acontece. Saca? Principalmente a parte de monetização. Mano. Tem muito youtuber que passa pano. Fudido. Véi. Tipo. Não está nem aí. Saca? E eu comecei a pensar. Mano. Será que não acontece alguma coisa? Porque eu já vi algumas pessoas defendendo. Ai não. Porque é ilegal a empresa pagar uma pessoa. Para ela ter alguma opinião. Para ela fazer isso. Para ela fazer aquilo. Mas mano. Se os caras pagavam para a pessoa fazer vídeo abrindo caixinha. Manipulava as caixas para a pessoa. Qual que é a probabilidade deles fazerem coisa pior? Ou coisas do mesmo nível. Saca? Então assim. Sinceramente. Eu fiquei muito decepcionado com isso aqui. Porque eu era uma dessas pessoas que pensava. Tipo assim. Não. Porque não tem como a empresa pagar uma pessoa para fazer isso ou aquilo. Saca? As empresas não fazem isso. Isso é ilegal. Não sei o que. Pois é. Aparentemente fazem. E não deve ser pouco. A nossa queridíssima Activision aí. Eu imagino que faça isso para caramba. E é foda viu galera. Tipo assim. É triste. É o que eu já falei para vocês. É o que eu já falei para vocês. Tipo assim. O lance principal que eu acho que entra em questão nesse tipo de situação é a imparcialidade. Porque o que acontece. Você tem um youtuber favorito lá. Um dízimo da vida. Que é um dos fanboys por exemplo. O cara é fanboysão fudido. Será que a opinião desse cara é 100% imparcial? Vocês entendem? Tipo assim. Será que ele falaria o que ele realmente pensa? E deixaria de ir em um evento? Ou deixaria de receber um jogo? Alguma coisa assim? Então cara. Essa situação é muito preocupante. Eu imagino que rola várias tretas mano. Rola. Véi. Deve rolar treta até com review de jogo. Tipo assim. Não duvido nada que as empresas pagam algumas pessoas para fazer review boa. Não duvido. Sinceramente eu não duvido. Depois de ouvir umas paradas assim. Saca? Fica complicado você pensar que essas coisas não acontecem. Mas assim. Cara. Assunto extremamente delicado. Eu gostaria que mais pessoas viessem a público para falar realmente as coisas que acontecem. Porque foi só um cara que resolveu falar. Com certeza tem mais treta aí por trás. E sinceramente eu realmente espero que seja regulamentado todas essas paradas. Eu sou contra sim. O governo se meter em qualquer tipo de assunto. Não acho que tem que se meter em nada. Mas aqui no caso eu não acho que a regulamentação vai vir das próprias empresas. Isso é impossível. Então assim. Tem que ter algum tipo de regulamentação. Para justamente proteger o consumidor. Porque muita gente tem problema com aposta. Muita gente não tem noção das coisas. Muita criança nem sabe que aquilo ali custa dinheiro de verdade. O tanto de casos de criança que gastou todo o dinheiro dos pais. A criança gastou tudo. E tipo assim. Quando os pais entravam em contato com as empresas. Elas não faziam nada. Tem vários casos desse. A única empresa que devolveu o dinheiro para os pais. Em todos os casos que rolou. Foi a Nintendo. O resto? Nenhuma. Nenhuma. Então assim. Eu acho que tem que ter regulamentação sim. E eu acho que tem que investigar essas paradas aí. Principalmente dos influenciadores mano. Porque é uma sacanagem isso né véi. É uma sacanagem isso véi. É completamente ilegal. E deve sim rolar mais coisa aí por trás. Que a gente nem sabe. Então comenta aí para mim o que vocês acham disso. Se vocês acham que rola mais treta oculta aí. Dá like no vídeo. E se inscreve no canal. Beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui. E foi. E foi. E aí E foi.